Opa, tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai começar a escrever o nosso daemon usando o SystemD. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. SystemD Simple Service. Então, esse aqui é o ServiceFile do cara aí. Vamos escrever esse arquivo aqui, eu vou chamar de gotdon.service. Aham, Description. After. E agora, qual o Target? SystemD Targets. Graphical.Target. Type Simple using UserElseFile. Então, vamos lá. Acho que é isso aqui. Eu vou precisar criar uma pasta gotdon. Comecei a criar gotdon. Dotfiles já, né? Que lixo. Vamos lá. Link simbólico para projetos gotdon.gothdon. Desse jeito. E aí, aqui eu vou ter que criar um diamond.sh. barbim barra baixo while sleep one do home bar ponto gottoni barra log ponto sh só isso que eu digo uma espera aliás de um segundo é muita coisa ou eu não quero essa precisão toda a granularidade de um minuto pra mim tá excelente legal então aqui a gente vai mudar isso durante a fase de testes eu vou deixar de 10 em 10 segundos vou executar o de mão assim diretamente esperando deixe ele rodando lá e aí aqui eu devo ter a cada 10 segundos contador de segundos e ajudar pra caramba é eu devo ter uma linha nova que a lá então entrou uma linha nova 19 57 34 e quando deve 19 57 44 entra mais uma linha e eu tô em mais que ele workbench agora vou para a tela do chrome aqui né poder ter uma linha diferente aqui começar a fechar a base aqui tem coisa de mais aberta aqui deixa aqui tá bom e vamos lá vamos ver o que a roupa fazendo besteira aqui aqui tá lá olha só tava numa sql work workbench foi pro pesquisa do google outra página no chrome lá não a janelinha do próprio sistema do próprio cliente aqui eu tô logando que eu tô fazendo passei mais 20 segundos no workbench já tá funcionando já tem dados aqui pra mim legal só que eu não quero deixar isso aqui rodando numa janela também não quero ter que iniciar eu mesmo isso aqui então eu gostaria que isso aqui rodasse na inicialização como é que eu faço isso eu vou pegar aquele que eu vou pegar um link pra ele aqui dentro assim eu vou pegar um link pra ele aqui dentro de system de system daquele jeito ali e aí vamos ver aqui o que o cara fez system ctl daemon reload opa reload system ctl destaque status got done status got done load blá 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 deu erro de não sei o que lá e tal ok stop got done start got done e tá lá tá rodando ó vamos ver a última aqui tava 19 58 e 44 e se deu tudo certo ele em 10 segundos aliás eu nem sei que eu tô fazendo que abre essa janela tá lá mas que é o workbench abriu aqui a cada 10 segundos agora o sistema tá logando nessa tabela o que eu tô fazendo aqui no meu computador legal eu tô armazenando o dado bruto tá então nos próximos vídeos depois a gente vai ler esses dados vai tratar isso aqui vai tentar classificar com a classificar com base no título então a gente tem que criar uma interface para isso a pessoa poder inserir esses sinônimos e o que buscar e tudo mais e tudo mais né tô pensando em basear isso em expressões regulares e etc legal mas já no próximo vídeo eu quero fazer outra coisa eu quero que o meu sistema enquanto estiver rodando vai armazenando também para mim screenshots da tela para eu ter condição de fazer essa auditoria depois tá então tem uma pasta cheia de screenshots legal esse é o trabalho do próximo vídeo tá diz aí o que você tá achando cara deixa seu comentário para a gente saber se tá indo bem se tá indo mal se tem alguma dúvida se alguma coisa não ficou clara isso aí é ouro para a gente a gente adora feedback aqui deixa aí seu comentário beleza valeu